Resumo da novela Apocalipse, segunda-feira 10 de junho, inscreva-se e deixe seu like. André diz que Benjamin tem razão bastou um brinquedinho novo, para Ricardo esquecer. Benjamin diz que foi melhor, e pensar que quase acabou com a nossa amizade. André diz que a amizade deles é inabalável. Marta fala que Hannah, não foi capaz de dar um descendente para o esposo. Não cumpriu nem com a primeira obrigação do casamento, ela só fala a verdade. E a verdade, é que a primeira filha é uma desonrada, se entregou ao homem antes do casamento. E a filha mais nova como castigo, tem o ventre seco. Elas batem boca, até o marido de Marta entrar no meio, e pedir um pouco de respeito. André dá uma de preocupado, e diz que Benjamin está há muito tempo na frente do computador. Pede que ele esfrie a cabeça, e vá na rua, e dá dinheiro para ele comprar um cappuccino para eles. Benjamin aceita a sua sugestão, e sai. E André faz um backup de todos os seus programas. Saulo chama a atenção de sua mãe, e diz que sua sogra só foi reclamar do jeito que ela trata a sua esposa, e ela tem razão. E não quer mais que sua mãe trate Hannah, ou qualquer pessoa da família daquele jeito. Tá uma volta para casa enfurecida, e Hannah diz que sabe se defender. E agora é ela que vai ter que aguentar as consequências de seu faniquito. Benjamin volta e quase pega André no flagra. Os maridos começam a bater boca para defender suas mulheres, mas param, pensam e se abraçam, preferem falar de negócios. Eles decidem fingirem que apoiam elas, mas longe delas serão amigos e parceiros. André leva o pendrive direto para Ricardo, diz que lá tem tudo o que ele precisa, e fala que se arriscou muito, e espera ser bem recompensado. Hannah sofre um sangramento e chora. Sua mãe pergunta por que ela não contou que estava grávida. Ela fala que combinou com Saulo para guardar segredo, para ver se dessa vez daria certo. Saulo discute com sua mãe sobre a gravidez de sua esposa, e ele diz que escondeu justamente pelo jeito dela. O telefone toca e ele só pergunta se está bem, e sai correndo sem falar nada para a velha. Ela vai até o apartamento de Benjamin e pergunta se ele aceitou a proposta de Ricardo. Benjamin diz que nem precisou pois Ricardo desistiu, diz que fez o que o pai pediu, ouviu todas as propostas, e não rolou, e pede desculpas por desapontar seu pai. Ela diz que ele está desperdiçando seu talento, e isso o entristece muito. Marta pede desculpas a Tama pelas palavras ditas, e pelo tratamento com Hannah. Tama não aceita, diz que ela não se arrependeu, é só remorso. Um tiroteio começa, o pai de Noah fica na mira, mas o filho o salva, Noah é atingido pelo um tiro, o terrorista o pega, e ele fica com uma arma na cabeça. Enquanto seu pai pede proteção a Deus, chega um soldado, e mata o terrorista. César se aproxima de Natália, e diz que ainda vai recompensá-la por aquele dia. Ela pede por favor, não é o local, e nem a hora para falar disso. Zoe conversa com os colegas sobre o atentado em Israel, e a repórter descobre que um turista gravou tudo, e vão usar as imagens. Tamar e Marta e suas famílias comemoram porque todos estão bem. Saulo chega e diz que Hannah vai ficar no hospital até amanhã. Tama pergunta pelo bebê, Saulo só balança a cabeça. A tristeza toma conta. Na casa de Débora a TV mostra os momentos do tiroteio, e o pai dela no meio. Ela desliga a TV, e diz que quer um bom banho, e um chá. Adriano diz que o desespero dela é comovente. Mas no quarto ela desaba em choro. Benjamin entrevista uma candidata para ser estagiária. Ela diz que é um sonho trabalhar com ele, faz de elogios, e diz que ele não vai se arrepender. André não gosta muito. Ariella conversa com Ricardo sobre a vinda do Messias, e sobre os judeus, e Jerusalém. Ele pergunta como ela sabe de tudo isso. Ela fala que não é só um rosto bonito. Ela vai direto procurar Yuri. Diz que estava pensando nele, e que a história deles, não merece ficar manchada. Entrega os papéis do divórcio e pede para ele assinar. Ele diz que não quer se separar dela. Ela fala que acabou, e bota os papéis na mesa. E diz que se não receber os papéis assinado, ele se prepare para o pior. Pois o fim do mundo vai parecer, um conto de fada para ele. Zoe cozinha e conversa com Bárbara sobre Benjamim. Seu telefone toca um alarme, e ela recebe um presente, segue as instruções, e fica feliz com a surpresa que ele faz para ela. Zoe fala que nunca pensou em interagir com o holograma. Benjamim fala que tinha que dar um jeito de falar com ela. Ido fala para César que se tem uma pessoa que pode ajudá-los a desvendar o mistério dos assassinatos, é Nicanor, e só tem um policial que conhece ele, de trás para frente. Conhece todo o processo dele, ele precisa que César vá conversar com Nicanor e descubra se ele esconde alguma coisa deles. Não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum resumo. Fique com Deus. Eu preciso que você vá conversar com Nicanor e descubra se ele está escondendo algo da gente.